Ei pessoal, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, antes de mais nada, deixe o likezinho, seu joinha aqui, vocês que estão procurando conteúdo aqui do iFrame, estão aqui no BabyFrame 61, é isso aí rapaz, a série já está seguindo, já chegando lá longe, meu Deus do céu, 61 episódios. Seguinte, hoje, você que está pegando conteúdo aí no Google, no YouTube, pegando super iFrame, cara, tem vídeo todo dia, e hoje eu acordei de madrugada para poder fazer vídeo, para não deixar o vídeo esquecer de colocar do dia, e você vê, empenho aqui, vídeo todo dia. Alô gente, é o seguinte, aperta o sininho, se inscreve no canal, hoje eu vou mostrar como dropar o toroide vega, vega, beleza? O que acontece gente, você que está, você viu que no vídeo anterior, eu estava habilitando a patinha, tá? Que é assim, que é Vox Solaris na verdade, né? Quando você faz, a primeira missão que vai pedir, é para você dropar um toroide, ele tem até como você conseguir ir lá, né, deixa eu ir lá primeiro, para mostrar para vocês, tá? Até tem aonde na missão dropar, mas eu achei mais fácil ir no local, foi muito mais rápido para mim no caso, tá? Bom, é o seguinte, lembra o seguinte, estamos na Terra aqui, né, em Vênus, tá? Terra tem o mundo aberto, que é certo, tá? E em Vênus também tem o mundo aberto, beleza? Então vamos aqui para Fortuna, tá? Vox Solaris é um sindicato que fica dentro de Fortuna, tá gente? Só para não ficar muita informação, se você está procurando alguma coisa assim, sobre Vox Solaris, sobre como matar a Profitake, que está meio perdido, é o seguinte, aqui são episódios de sequência para quem está começando a jogar no Arframe, tá gente? Então aqui estamos no capítulo 61, beleza? Estamos aqui em Fortuna, vou apertar ESC, viagem rápida, tá vendo aqui, Little Duck? Lembre, agora eu habilitei, show? Para subir de level, né, só para resumir aqui, aperto 5 para virar Teno, falar com ela, para subir de level, vamos colocar aqui, ó, Reputação com Vox Solaris, tá? Eu já estou no Maestria, no Maestria, no escalão 2, certo? Ele está pedindo para mim, está vendo? Torói de cauda, eu já farmei, tá? E sistema Atmo, para você que vai liberar o 1, ele vai pedir Torói de Vega, tá? Show? E o sistema, acho que o sistema Giromeg, deixa eu ver qual vai pedir aqui, ó, na missãozinho eu vou descobrir aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Você vai ter que vir aqui, na mesa, tem gente aqui nessa mesa hoje, é, rapaz, vamos lá, tá? Para quem está começando, tá vendo, ó, esse Profit Take aqui, ó, tá? Então vai ser a primeira missão sua, você vai habilitar lá. Então o que acontece, ó, tá vendo aqui, ó, sistema Giromeg, certo? E tem, pra ver que tem ali, ó, Torói de Vega, aqui em cima. O que acontece, eu não consegui pegar o Torói de Vega aqui, tá? Eu peguei o Giromeg, acho que foi nessa segunda missão aqui. Na verdade eu vim para cá, gente, ó. Eu fiz a primeira, a segunda, a terceira. Não diga que, pra fazer a primeira parte, faz a primeira, a segunda, a terceira, repete só a terceira, gente. Várias vezes. Porque é mais fácil pegar aqui, tá? E é rápida a missão. Vem aqui, faz uma, duas, três. Porque assim, você vai precisar também do sistema Atmo, tá? Pra subir de outro level. E aqui o que você faz? Você já pega o sistema Giromeg, pra subir o level 1, aqui da Voxoar, aqui da Patinha. E, na SWAT, vai pegando já o sistema Atmo, que é pra subir o level 2. Show! Agora eu vou mostrar onde pegar os Torói de Vega. Então eu vou deixar o jogo solo aqui. Vamos lá, vou deixar o jogo solo. Tô colocando com a minha Cora aqui, tá? Vou apertar ESC, viagem rápida. Vou neodico, tá? E eu não vou chamar missão nenhuma. Só vou apertar ESC de novo aqui, ó. Vou deixar o meu jogo solo. Pra quê? Eu quero ir num local que eu sei que dropa o Vega, tá? Que é o Torói de Vega. Se você tiver com bônus, gente... Se você conseguir deixar um bônus aí de uma semana... Mas uma semana não adianta. É, o melhor é que eu acho de um mês. Vai ser 200 platina, mas... Vale a pena, entendeu? Pra quem quer ruxar alguma coisa com... Eu tô fazendo sem nenhum bônus, tá? Se eu pegar algum bônus aqui, é de login, alguma coisa, tá, gente? Seguinte. Ó, vou apertar o M aqui, né? Tô vendo aqui, ó. Porto espacial, né? E eu nem sabia disso, gente. Se você vem aqui e aperta com o botão direito do mouse, ó. Ele marca, tá vendo? Faz pouco tempo que eu descobri isso, ó. Imagina, demorou anos, né? Porto espacial tá aqui, ó. É no porto espacial que você vai pegar o Torói de Vega, tá, gente? Vou apertar ESC aqui. Vou transformar aqui, ó. Ó. O pessoal falou, Dan, como você clica, Dan, e... Direto virar Ashwing, né? Porque, na verdade... Se eu apertar o Q aqui, e pôr Ashwing, ó. Vai direto. Tá vendo que ele tá vendo espaço, ó, no M10, né? Ó. Opa. Na verdade, o que acontece? Eu coloquei aqui, ó. Pra mostrar pra vocês. Vou apertar ESC. Opções. Ó. Personalizar a tecla de atalho, certo? Aqui, em tecla de atalho, lembra que tá no número 10? Aqui, se eu vim aqui no 10, ó. Ó, tá vendo o 10 aqui, ó? Tá vendo? O 10 lá, eu coloquei no meu botão do mouse. Tá? E virou a tecla de atalho. Beleza? Então, o que eu fiz aqui, ó. Eu vim, antes de mais nada, eu vou apertar ESC. ESC, tá? Apertar o Q aqui, ó. Então, o meu lançador de Ashwing tá no espaço 10. Beleza? Só pra te dar uma dica pro pessoal aí. Agora, eu vou apertar aqui, ó. Vou botar o botão do mouse, já foi rapidinho. Vou lá nesse local. E nesse local, gente, eu vou deixar o alerta. Que são umas torrezinhas vermelhas. Fica no máximo. Pra que eu possa tá droppando, tá? Ó, aqui dentro, ó. Ó, aqui, ó. Vou ficar aqui, ó. Vou ficar aqui matando os bichos, tá? E, e não vou deixar... Ah, destruir aqueles... Ó, deixa ele... Tô alerta aqui, pra você. Pra você também. E vão ficando forte. Vê, ó. Isso aqui, ó. Não destrua isso, gente. Não destrua, tá? Deixa eu juntar os quatro aqui. Pra que eles possam tá... Achiu. Pra que eles possam tá... Chamando mais, viu? Vamos ver se vai. Posso dar sua de cair agora, tá? Vou apertar o quatro aqui. Porque senão mais o vídeo vai pegar. E os inimigos vão tá... É aqui que você vai dropar, tá? Vai demorar um pouquinho. Pode ser rápido. Vamos ver quanto tempo vai demorar. Eu só vou pegar um pra mostrar pra vocês, tá? Vamos ver. Vem cá, chuchuca. Não, chuchuca não. Não, chuchuca é dessa coisa. Aqui é o canipode. Cadê o inimigo que tava aqui? Aqui, ó. Não quero destruir você ali, ó. Porque... Vamo lá. Vamo lá em cima, né? Cadê tu? Uh, peraí. Ó, peguei, peguei. Torai de mega, peguei. Aqui. Gente, vai ficar até bom. Vou só deixar o alerta vir um pouco mais aqui, gente. Ó, tá vendo ali, ó? Se for pra você, ó. Ai, já veio. Deve que veio de primeira. Não demora, viu, gente? Não demora. Acho que dez... Ó, outro aqui. Outro carinha colocou o negócio aqui. Peraí. Ah, tá. Deixa a torre aqui, ó. Vou deixar o alarme. Aí tem uma dica, gente. Deixa eu só tocar o alarme aqui. Vou te mostrar o que você vai fazer. Você fica aqui fora. Um pouquinho, tá? Cadê você? Peixinho. Esse bicho doido. Rápido, cadê o cara? Cadê a sua parede? Não tô achando o cara. Sumiu. Ó, tá vendo? Tá no três agora, gente. Olha aqui, ó. Deixa eu pôr só o negócio aqui. Aqui, ó. E tem umas torres que ficam dando dano em você. Essas torres aqui, ó. Vai desabilitando elas. Só pra ver se eu tô matando o dano. Cadê? Outra ali, ó. Ali, a outra aqui. E tem umas batas pra cima também. Ok, ó. Deixa eu juntar os caras aqui. Seguinte. Então, antes aqui, ó. Deixa eu apertar o T. Ok, tá vendo? Esse aqui, ó. Esses alertinhos aqui, ó. Ficou no nível máximo, o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui fora, né? Até ele... Ele invoca mais bichos, né? E aí, o que ele precisa? A gente precisa de mais inimigos pra dropar mais. Você precisa de 10 lá, né? Acho que não são 15, na verdade, no comecinho. Olha lá, filhota. E assim, ó. É meio aleatório o drop. Eu não vi... Eu já peguei vários bichos diferentes. Vamos lá de novo aqui. Você... Pera aí. Você pode vir com o bicho pra... Sabe o que seria bacana aqui, gente? O Nekro. Hum... O Nekro seria bacana. Deu pra farmar. Cadê o outro bicho? O Nekro vai ser bacana pra farmar aqui. Vou montar depois uma buildzinha. Do Nekro. E vou tentar depois vir farmando isso daqui. Porque tem a chance... Como isso aqui é um recurso que cai, né? Tem a chance de vir o dobro. Ó. Ué, tá parado aí, Lilian? Ok. Tá, ó. O que vai acontecer, gente? Como a Leste tá no máximo agora... Você vai ter... É cachorro latino, né? Molecada batendo bola no portão. Tá? Você fica pra cá. O que eu aconselho você depois? Você ir entrando aqui, ó. Vai estar droppando... Alguns mobs vão estar aqui dentro, ó. Vou dar um tourzinho aqui, ó. Ó, nisso que apareceu aqui, ó. Ó lá, tá vendo? Aqui o bicho vai pegar. Vai ter mais bicho aqui, ó. Tá vendo? Você sai... Fazer um tourzinho aqui dentro. Ó, você tem um... Alvão indo pra cá. Vamos lá, mais bichinho. Cadê? Pegou? Pega lá, cadê pode? Ah! Ali! Ah, tá aqui em cima. É, bicho. Ó lá. Bota esse aqui. Ó, peguei outro. É! Toro de Weka. Só peguei dois. Tá aqui, ó. Vamos lá. Viu? Não foi tão difícil, gente, né? Então, vamos lá. O Alessinha tá começando a apagar. Pode destruir aqui pra chamar os carinha lá. Tá? Vamos extrair, então está bom. Tá? Aí você vem... Ó, essas torres malditas aqui, ó. E quanto mais tempo você ficar aqui, gente... Mais forte, você vai ficar nos mobs, tá? Ah, tá bom. Já peguei dois. É! E assim, se você estiver com o dobro de recurso... Com o bônus... Ele cai dois e dois, então seriam quatro aqui, entendeu? Em vez de cair só um e um. Mas... Como nós é pobre, nós só tem... Vinte platina. Então tem que fazer isso aqui, ó. Vamos lá, pegar aqui quanto cai de recurso aqui agora. Vamos ver o que caiu de interessante aqui também, né? Ó. Liga metálica, né? Ó aqui, ó. Dois toroides vegas. Beleza? Tem aqui, ó. Toroides vegas. Deixa o likezinho, porque o toroides vegas é feio. Beleza? Tem esporo. Gorgaricus, lama térmica e... É, o que o ente tá? Tá isso aqui, ó. Toroides vegas. Show? Então é o seguinte, vamos lá. Vamos ver o que eu precisaria mais. Pra fazer aqui, ó. Ah, gente. Vou ser aproveitando um bônus. É o seguinte. Lembra, né? Como eu tô aqui... Cadê a patinha? Cadê a patinha? Aqui, ó. A patinha... Ufa, eu digo isso. Aí eu digo que já tá... Minha reputação tá no máximo, tá vendo? O que eu vou poder comprar aqui, ó? Vamos lá. Vamos mostrar o que... Ó, caçadinhas, né? Eu vou fazer as caçadinhas e pegar as pontuações. Show? O que eu posso comprar aqui, ó. É isso que viagem rápida. Vamos ver aqui, ó. Não precisa mais de título. Vamos ver mineração. O que seria legal comprar. Olha, Felix. Tá falando... Tem aqui... Tem uns diagramas. Que é legal pra você comprar aqui. Já tem mais bugiganga pra vender, né? Ó, deixa eu falar. Continua abertamento... Tá. Mercadorias. Vamos ver uma mercadoria sua aqui, ó. Ó, tá vendo, ó. O que eu preciso aqui? Ah, ó que legal, gente, ó. Isso aqui, ó. Tá vendo lá? Dispositivo silenciador para broca de plasma solar. Minério em paz. Evite o contato com inimigos com esses dispositivos. Fica com mais silêncio. E aqui? Amplificador de alcance para... Ah, isso aqui, ó. Sabe o que é coisa minerária que tá lá no teto, lá, que você não consegue? Bacaninha. Depois de juntar uns pontinhos, tá vendo, ó. Vou comprar isso aqui, ó. O resto, que cena... Não vale a pena, tá? Isso pra quem já tá tudo liberado aqui... Em... Fortuna, tá, gente? Vamos ver lá que tem lá... Viagem rápida. Quem posso comprar mais alguma coisa interessante aqui? Ah, vamos ver aqui. A Kit Gun, gente. Kit Gun. Aí, vamos entrar aqui na Kit Gun também, gente. Tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Vamos fazer esse vídeo aqui com relação a Troid Vega e já fazer a primeira Kit Gun. Porque eu já tenho acesso a todas as partes. Olha lá, construir Kit Gun. Vamos ver mesmo, mercadorias, certo? Olha lá. Como já liberei toda ela, certo? Então é o seguinte. Eu vou estar aqui montando algumas Kit Gun. Eles eram uma nerfada, tá? Mas são umas que são linhas muito fortes. No vídeo anterior, eu não ensinei você a atirar. Lembra lá? Eu tava com dificuldade. Tô com o Rino. E tava matando na Profit Taker, certo? O que eu consigo fazer? Eu consigo fazer aqui uma arma forte com bastante status. Então, o que eu vou fazer? Eu vou continuar fazendo aqui pontuação na Vox Solaris aqui. Opa, desculpa. Na Rinha aqui em Fortuna. Pra montar uma Kit Gun é legal. E também poder ter acesso aos Arcanes, beleza? Show, tá? Então, aqui que vai servir, Phoebe. Opa, o máximo, o Fortuna. Level 5. Continua fazendo as missões. Monta sua Kit Gun, beleza? Aqui é só um tourzinho pra gente saber o que vai fazer aqui, ó. As brocas não vale a pena comprar agora. Eu vou dar preferência fazer o seguinte. Comprar Kit Gun, porque eu preciso do quê? No tambor aqui, tá vendo? Vamos pegar uma que eu acho legal. Eu acho legal isso aqui, ó. Tomb Finger. Esse aqui. Vou lembrar mais um pouco do que eu montei. Acho que foi com essa aqui que eu montei. Aqui é uma bacaninha. Ixi, agora vem um monte de coisa aqui, é. Mas pelo nome eu consigo lembrar. Qual que foi que eu fiz lá? Não, não vou lembrar de cabeça aqui, assim. Tá, eu vou ter que dar uma olhadinha lá. Prévia. Tá, ó aqui, ó. E aqui você vai perceber o seguinte, né, gente, ó. Pera aí. Prévia. Temos aqui, ó. Do lado, tá vendo? Então você vai ter que ver o quê? Deixa eu só tirar um pouco o meu webcam, tá? O que a gente tem aqui, tá vendo? Então você pode fazer uma aqui, ó. Essa aqui é uma Kit Gun, tá vendo? Que ela tá com a roda de ação, tá? Então cada um que você mudar aqui, gente, ó. Prévia. Você vai ter alteração aqui também embaixo dos status, tá vendo? Ó, ó. Radiativo, tá vendo? Radiativo. Vamos ver se eu mudo alguma coisa aqui. Essa aqui parece legalzinha também. Tá vendo aqui, ó. Igno, tá vendo? Ó lá. Igno, tá? Então eu vou fazer uma Kit Gun depois. Essa aqui é uma... Foi legal isso aqui, viu, gente? É tipo os marca plasma, tá? Mas como eu não tenho um ponto, tá? Então eu fico aqui, vai ficar na saudade. Deixa eu voltar aqui minha webcam, tá? Então é o seguinte. Então assim, o que eu vou fazer agora? Os pontos daqui. Que eu vou estar fazendo o pano todo dia, né? Aqui, ó. Pra comprar. Vamos ver quanto eu preciso de pontos, tá? Eu vou precisar... Vamos ver quanto eu vou precisar de pontuação. Aqui eu preciso de mil. Opa! Hum! Quatro mil. É, quatro mil. Eu vou juntar... Eu vou juntar uns pontinhos aqui. E aí eu já consigo já nos próximos dias fazer. Eu não vou fazer uma porcaria, não. Vou fazer uma arma legalzinha, entendeu? Pra poder mostrar pra vocês o que a gente vai fazer com a Kitigan legalzinha, beleza? Então é o seguinte. Ah, deixa eu... Só antes de finalizar o vídeo, vamos ver se tem alguma coisa aqui também na pesca, né? Viagem rápida... Moas. As moas também pode ter que construir. Tá? Vamos ver as moas aqui, ó. Tá? Então os pontos. Eu vou construir uma moazinha aqui. É como se fosse um... E vai dar também maestria, tá, gente? Você vai ter que construir as moas aqui também. Kitigan da maestria. Aqui também dá maestria, tá? Vou ver magadorias. Tá? Bom, já liberei tudo as moas também, tá, gente? Eu tenho algumas coisas que eu ganhei com a patina. Isso aqui, ó. Quando eu fui subindo de leve, eu fui ganhando lá, tá? Então não tá tão difícil eu construir isso daqui. Tá? Então é o seguinte. Faz o povo pro level 5. Tá? Guarda ponto. Consumir moas. E construir Kitigan. Que vai dar maestria. Beleza? Então é o seguinte. Deixa o seu likezinho, seu joinha. E até mais tarde, gente. E assim, se inscreve no canal. Chama uns amigos. Acho que fazer 10 mil inscritos e a gente vai fazer live. Beleza, gente? Então falou aí, gente. Até mais. Valeu. Até amanhã. Agora eu vou dormir direito. Falou, pessoal. Até mais.